E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo ótimo, meus amores. Eu estou aqui com um produto que eu comprei no vídeo de comprinhas. E é daquela linha Seiva de Mutamba que eu falei pra vocês que eu vou estar utilizando durante esse mês. Que é o óleo Seiva de Mutamba Juá. Comprei com vitamina, tinha 100 vitaminas e com vitamina. Eu comprei com vitamina. Que tem essa mulher linda, com esse cabelo lindo. Que é o meu objetivo, esse comprimento de cabelo, tá? Então, ele fortalece, auxilia no combate à caspa e auxilia na prevenção da queda. Gente, eu não tenho caspa, mas eu tenho a raiz bem oleosa. E eu acho bem legal esses produtos que auxiliam na raiz oleosa, né? E fortalece, né? Que eu acho que o fato certo do crescimento é esse. É fortalecimento capilar. Não adianta você deixar o cabelo crescer e o cabelo tá sem vida, o cabelo tá fraco, quebradiço. Então, assim, esse produto, ele veio pra isso, tá? Ele contém vitamina E ou E, né? Dependendo da região do Brasil, as pessoas falam E ou E. E as propriedades da Mutamba, que tornam os cabelos macios, jovens e sedosos. Fortalece e combate à caspa e auxilia na prevenção da queda. A composição dele é bem natural. Tem vários nomes aqui científicos de plantas, que é da Mutamba e do Juá. Tem vitamina E, tem perfume. Álcool contém parafina líquida, tá? Não sei se vai focar aqui. Parafina líquida. Líquido. Tem parafina líquida. Eu já falei pra vocês que eu não ligo pra essas coisas. Então, tamo lá. Vou fazer um videozinho depois falando sobre isso, tá? Sobre o que eu acho de parafina líquida, de lopou, de coaxe, essas coisas tudo. Vou fazer um videozinho. Ainda hoje eu vou fazer esse videozinho. Não sei se vou estar colocando no ar ainda hoje, mas eu vou fazer ainda hoje, tá? Bom. Abre o cartucho para ler. O legítimo não aceita imitações. O óleozinho, quando você abre, ele é assim, tá? Igual os outros da linha, de outras linhas que eles têm. Vermelho, que é o banho de petróleo. E tem um outro deles também, que é sem vitamina. Eu comprei esse com vitamina, para dar mais uma forcinha, né? Bom. Fabricante, ele deixa, ele manda você aplicar nos cabelos secos, como meu está. Massageia o couro cabeludo com movimentos circulares por 2 minutos. Se a caspa for muito intensa, deixe o produto por no mínimo 1 hora. Bom, eu não tenho caspa, nem muito menos intensa. Mas eu quero que o meu cabelo se fortaleça bem com esse óleo. Então eu vou deixar. São 11 horas agora. Eu vou deixar até 1 hora da tarde. Que são 2 horas de ação. Quanto maior for o tempo de aplicação, mais fortes e bonitos ficarão os seus cabelos. Bom. Então como hoje é dia de lavar. Todo dia eu lavo meu cabelo. Não tem esse negócio de dia de lavar ou dia de não lavar. Então eu vou aplicar. Só que eu não vou aplicar esse produto nos cabelos todos os dias, tá? Porque é um óleo e eu tenho medo da minha raiz. Por mais que ele combata a oleosidade, eu não quero que a minha raiz fique oleosa, tá? Então eu vou botando um pouquinho na mão. Aí faço assim, tipo pra aquecer. E vou aplicando, tá? Nas raízes e vou massageando. Tipo uma mectação mesmo, tá? Eu não vou... Eu decidi que eu não vou aplicar esse creme no comprimento dos cabelos. Eu vou estar aplicando ele só nas raízes. Porque ele é pra fortalecer a raiz. Então eu vou priorizar isso. Até porque pro meu óleo durar um pouco mais. Paguei R$ 7,65 nele. Não é um óleo caro. Mas eu acho que, assim, se ele é voltado pra raiz, pro crescimento, pro fortalecimento. Já que isso vem da raiz, eu acho legal. Eu vou fazer só assim. Um pouquinho. E um pouquinho na ponta, que eu acho interessante também. Mas não vou ficar aplicando como se fosse uma mectação, não, tá? Eu vou aplicar somente nas raízes do cabelo. Então, como eu estou fazendo assim com a mão, em movimentos circulares. Com a ponta dos dedos, tá? Sempre assim, tá? Qualquer massagem que você for fazer nos seus cabelos, vocês façam assim. Depois de duas horas, eu vou levar com o shampoo. Eu não vou vir mostrar resultado. Porque o resultado de um dia não é resultado, né? Então, eu não tenho necessidade de mostrar resultado. Eu só tava querendo falar sobre o produto. Como eu vou aplicar. Então, eu vou aplicar ele. Três vezes na semana, tá? Segundas, quartas e sextas. Eu já decidi que vai ser assim. Que é o dia que eu uso o shampoo bomba. Que eu preparei com a de forte. Que eu fiz o videozinho pra vocês aqui no canal. Então, assim. Vai ser nesses dias. Pra tá dando uma força maior aí no crescimento. Que eu vou tá utilizando esse óleozinho. Somente nas raízes, tá? Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou continuar massageando aqui. Mais um pouquinho. O fabricante perde dois minutos. Mas eu vou continuar massageando. A quantidade que vocês vão aplicar vai depender. O couro cabeludo não varia de tamanho, né? Então... Eu gastei muito pouquinho. Tava cheio. Ó, eu gastei muito pouquinho. Nessa aplicação. Ele vem com essa... Essa rolinha aqui, ó. De plástico. Eu tirei. Veio lacradinho, bonitinho. O preço dele foi... Eu tá aqui na frente. Paguei R$ 7,65. Tá? Muito barato. Uma perfumaria. Porque ele vem com 50ml. É um olhinho. Então... Vai durar bastante. Tudo depende do uso, né? Eu não vou fazer uma equitação com ele. Porque, como eu falei. Ele tá mais voltado mesmo pra crescimento. E tratamento do couro cabeludo. Então, eu vou utilizar ele somente na raiz. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em curtir. Se inscrevam no meu canal. E depois que esse produto estiver acabado. Eu vou voltar aqui com ele acabado. Vou mostrar ele vazio. Esse frasquinho vazio. E, assim, pode até demorar um pouquinho. Como eu só aplico na raiz. É capaz de render bastante, né? Mas, assim... Eu não vou nem esperar o produto acabar. Eu vou esperar, assim... Dar um mês de uso dele. E volto aqui pra falar sobre o que eu achei. É... O que que ele fez nos meus cabelos. Tá bom? Gente, um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.